Participar da imersão para mim foi uma tomada de decisão. Eu vim em busca de respostas e o encontro presencial da imersão fez totalmente diferença nesse período em que eu precisava encontrar respostas. Então, para mim, o encontro presencial foi um momento decisivo na minha vida pessoal e na vida da minha empresa. Para quem não conhece a imersão, não tem a noção do que está perdendo. A imersão é mais do que o encontro presencial. Ela é um resultado daquilo que a gente veio estudando e veio aprendendo dentro da escola, dentro da mentoria, onde a gente encontra e entende qual é o real sentido, o porquê da gente estar aprendendo todo aquele conteúdo, o porquê do Matheus sempre passar para a gente o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender, qual é o conhecimento que a gente precisa adquirir. Então, é exatamente por isso que a gente precisa sair do virtual, que é o que a gente faz na escola, e vir para o presencial, para sentir, para ter uma experiência. Assim como a gente passa experiência para cliente nesse nosso ramo da alimentação, a gente precisa ter uma experiência como aluno, de uma forma presencial. E isso, para mim, é o que mais faz diferenciar na imersão. É poder sentir, viver essa experiência, que eu não tenho palavras para descrever. E quem nunca veio não sabe o que está perdendo. A troca de experiência da imersão foi surreal. Acredito eu que foram mais de 300 pessoas, onde a gente conseguiu conversar, conhecer vários tipos de negócio. Negócios que vão desde o pequenininho até o grande. Então, a imersão e a escola do Domínio de Restaurante não é só para o grande, é para qualquer um. É para aquele que começou pequeno e pretende crescer, é para aquele que cresceu e precisa buscar mais, e para aquele que ainda nem começou, como eu tive a oportunidade de conhecer colegas que não tinham nem começado o seu negócio e já estavam no caminho certo, porque decidiram entrar para um treinamento, para um conhecimento, para poder começar toda a sua trajetória dentro da alimentação. Legenda Adriana Zanotto